Com o objetivo de premiar as receitas mais caprichadas e saborosas de cada região brasileira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, lançou o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Os cinco vencedores da etapa nacional ganharão uma viagem internacional e um prêmio de R$ 5 mil. As inscrições estão abertas até 25 de outubro. Mais detalhes em pddeinterativo.mec.gov.br barra Receitas PNAE.